Música Bebendo na zona, comendo na zona, provando na zona Eu faço tudo na zona Tudo que eu quero a minha zona fornece As beigas que eu quero a minha mana fornece A weed que eu quero os meus braços fornecem A roupa que eu quero maquile manos fornecem De tarde bebemos maningo, de noite fumamos maningo De dia estudamos maningo, pra que a nós tudo trabalhe maningo Pois, quando se trabalha não se descansa e quando se descansa não se trabalha Estamos da casa dos vinte, mas já gritamos e vivemos maningo Niggas, hold up, e não há como connosco não aguentar We fly boy, nunca vais nos ver a rastejar E os niggas que criam bifes, a malta deixa estar Nós na cara, we're breaking, se não me a ignorar I'm walking with you na zona, bebendo na zona Comendo na zona, grovando na zona Eu faço tudo na zona Eu faço tudo na zona Smoking with you na zona, bebendo na zona Comendo na zona, grovando na zona Nascemos na zona, crescemos na zona Chilamos na zona, e morremos na zona As estrelas na zona, a Guinness na zona A brothers na zona, inimigos na zona Moças, já não amam mais, niggas, não confiam mais Argumentando que da última vez que o fizeram, sofreram demais Niggas sabem que vejam matas, estão-se a suicidar Desde o dia que disseram que só Deus nos pode criticar Vendenas, tatuagem, piso em todo lado Snapback, Rolex e calças em baixo Gastamos dinheiro, mas sempre sobramos com bugado Pra situações de emergência, tal como a dor Smoking with you na zona, bebendo na zona Comendo na zona, grovando na zona Eu faço tudo na zona Smoking with you na zona Smoking with you na zona Grovando na zona Eu faço tudo na zona You stop, you now What the fuck you do is I'm not going out You stop, you now